Ezequiel 48, 11 diz assim Será para os sacerdotes santificados Se você puder repita comigo, sacerdotes santificados O texto diz assim Para os filhos de Zadok que cumpriram o seu dever e não andaram errados Quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas Deus aqui está falando a respeito de uma área nobre De um terreno, literalmente Um terreno nobre, era a região à volta do tempo O livro de Ezequiel fala da restauração da nação de Israel E lá no capítulo 37 fala do vale de ossos secos Aquela visão de como Deus poderia restaurar a nação Que naquele momento está vivendo o auge da apostasia E nos próximos capítulos Deus vai trazendo a visão de restauração do templo, do sacerdócio O capítulo 47 fala do rio de Deus Que por onde passa tudo volta a viver Incluindo o mar morto E Deus está dando todos os sinais daquilo que Ele queria fazer na vida do seu povo E nesse quadro, nessa visão de restauração que envolvia o templo, o sacerdócio Deus destaca uma área aqui, muito específica Ele diz, ela tem um destino Essa área está reservada Deus disse, estou separando ela para os sacerdotes santificados Ele define quem era esse grupo que se enquadrava nesse adjetivo de sacerdotes santificados Ele diz, os filhos, a linhagem, a casa, a descendência de Zadok Porque Deus diz, eles cumpriram o seu dever e não andaram errados Quando os filhos de Israel se extraviaram Como fizeram os demais levitas Deus está dizendo, uma geração inteira Uma tribo inteira Daqueles que deveriam ser os meus ministros se desviaram Mas Deus diz, há uma linhagem Há um remanescente Que permaneceu comprometido Que jamais se apartou do seu dever Que não se comprometeu Deus olha para eles e chama esse grupo de sacerdotes santificados Eles permaneceram firmes e comprometidos Deus diz para vocês Eu tenho uma herança especial Em cima dessa ideia, o tema da minha mensagem hoje é A herança dos santificados Deus tem colocado muito forte no meu coração Um peso, uma mensagem para a nossa liderança E eu tenho levantado essa bandeira de santidade dentro do ministério Nós precisamos entender, querido Que uma vida de comprometimento com Deus Uma vida de caráter, uma vida de integridade Uma vida de santificação Significa dentro do exercício do próprio ministério E eu quero falar a respeito dessa linhagem de Zadok Mas para que a gente chegue lá Nós vamos, como eu disse antes, montar aqui Um quebra-cabeça Então eu quero retroceder um bom tempo na história E eu quero que você me acompanhe lá Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 E eu quero que você possa ler comigo aí A partir do versículo 27 O texto é um pouco extenso Mas vale a pena a gente lê-lo todo Nós temos uma palavra profética contra a casa de Eli Um sacerdote que, junto com a sua linhagem, havia se corrompido A quem Deus não apenas confronta, mas anuncia uma substituição E esse entendimento A partir dessa palavra que Deus dá a Eli Não apenas o confrontando, mas prometendo que levantaria uma casa firme É a partir daqui que nós vamos entender o local onde nós vamos terminar depois Vamos lá O texto diz assim, 27 de 1 Samuel 2 Vem um homem de Deus a Eli e lhe disse assim, diz o Senhor Não me manifestei na verdade a casa de teu pai Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote Para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim Obviamente está falando de Arão Dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares Que ordenei se me fizessem na minha morada E tu, o que honras a teus filhos mais do que a mim Para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai Andariam diante de mim perpetuamente Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa Porque aos que me honram, honrarei Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai Para que não haja mais velho nenhum em tua casa E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel E jamais haverá velho em tua casa O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar Será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade Certeá por sinal que sobrevirá teus dois filhos, Alfinim e Finéas Ambos morrerão no mesmo dia Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel Se possível, repita comigo, sacerdote fiel Vez em quando alguém me pergunta, pastor, esse negócio de repetir a espiritual Eu digo, não, é didático É só para você lembrar algumas coisas mais do que outras Diz, então, suscitarei para mim um sacerdote fiel Que procederá, segundo o que tenho no coração e na mente Edificar-lhe-ei uma casa estável Outra versão diz, uma casa firme Uma outra ainda, uma casa duradoura E andará ele diante do meu ungido para sempre E será que todo aquele que restar da sua casa Virá a inclinar-se diante dele Para obter uma moeda de prato e um bocado de pão E dirá, rogo-te que me admita alguns dos cargos sacerdotais Para ter um pedaço de pão que coma Nós temos aqui uma palavra de juízo Trágica, triste Dirigida a um homem Que não manteve o seu compromisso com Deus Apesar de não vermos com clareza Erros de Eli que a gente possa apontar É evidente que os seus filhos se apartaram dos mandamentos de Deus E a palavra de Deus diz que ele honrou mais os seus filhos do que o Senhor Porque ele decidiu não confrontá-los Nós temos aqui a deterioração dos valores Para uma próxima geração E nós temos um Eli indiferente Que não teve postura nenhuma E o Senhor vem ao encontro dele O Senhor o confronta E nesse confronto ele diz Eu vou arrancar o seu braço da casa de seu pai Embora o sacerdócio prometido a Arão Vá continuar você Quando Deus diz o seu braço Ele diz a partir de você Da sua linhagem para baixo Eu vou arrancar todo mundo da casa de Arão O Senhor diz Os seus descendentes vão morrer na flor da idade Ainda muito novos Até que seja A sua linhagem seja completamente estirpada Porque eu não quero esse tipo de gente No meu sacerdócio No meu ministério E não demora muito tempo A gente percebe que essa palavra dura Começa a se cumprir Se você avançar comigo para 1 Samuel Capítulo 22 No momento em que Davi Foge de Saúl A palavra de Deus diz que ele vai consultar ao Senhor E a palavra de Deus diz também Que Saúl toma conhecimento De que ele consultou ao Senhor De que ele foi abençoado De que ele foi abençoado Por assim dizer Pelos sacerdotes E aborrecido Porque ele está apertando a turma Para ter notícia de Davi A Bíblia fala de um dos servos do rei Doegue Um edomita Ele resolve dar com a língua nos dentes E diz Olha eu estava lá na casa de Deus E eu vi o camarada Passar por lá E eu vi que O sacerdote Aimelec Consultou o Senhor Em favor dele O abençoou E nesse momento A Bíblia diz que O rei mandou chamar Aimelec A sua casa No versículo 16 Quando Aimelec chegou Saúl diz assim para ele Respondeu o rei Aimelec Morrerás tu E toda a casa de teu pai Disse o rei Aos da guarda Que estavam com ele Volvei E matai os sacerdotes do Senhor Porque também estão De mãos dadas com Davi E porque souberam Que fugiu E não me fizeram saber Porém os servos do rei Não quiseram estender as mãos Contra os sacerdotes do Senhor O próprio Aimelec Fez sua defesa Diz O cara é teu genro É da tua confiança Como é que a gente Ia desconfiar Que você tinha um problema Saúl manda executá-lo E ninguém teve coragem De tocar nos servos de Deus Mas o versículo 18 diz Então disse o rei a Doeg Volve-te e arremete Contra os sacerdotes Então se virou Doeg E o Edomite E arremeteu Contra os sacerdotes E matou naquele dia 85 homens Que vestiam Estola sacerdotal de linho Não bastasse achar assim No 19 diz Também a Nobe Cidade desses sacerdotes Passou ao fio da espada Homens Mulheres Meninos Crianças de peito Bois Jumentos E ovelhas Porém Do filho de Ameleque Filho de Aitube Um só Cujo nome era Abiatar A papelidade De o último Dos moicanos Salvou-se E fugiu Para Davi E lhe anunciou Que Saúl Tinha matado Os sacerdotes Do Senhor Então Davi disse A Abiatar Bem sabia eu Naquele dia Que estando ali Doeg O Edomita Não deixaria De o dizer A Saúl Eu fui a causa Da morte De todas as pessoas Da casa de teu pai Fica comigo Não temos Porque quem procura Minha morte Procura também A tua estarás a salvo Comigo A partir desse dia Não apenas que esses 85 homens Sejam executados Mas ele passa Nobe Cidade sacerdotal Inteira Ao fio da espada Ele eliminou Praticamente Toda a linhagem De ali Naquele dia O único sobrevivente Foi Abiatar Que durante Os dias de Davi E do ministério de Davi Encontrou guarida Encontrou Proteção No entanto Quando Salomão Assume o trono Eu quero que você avance Comigo agora Para primeiro reis Capítulo 2 Primeiro livro de reis Capítulo 2 Versos 26 e 27 Quando Salomão Assume o trono Até por conta Da revolta Que houve Tentando promover Adonias Seu irmão Ao trono Davi conseguiu Consertar Colocar Salomão Ele Olha para o seu irmão E diz O dia que você pisar Com o pé fora da linha Você vai se ver comigo E o seu irmão Cometeu a bobagem De pisar fora da linha Então ele manda Executá-lo No momento Em que Salomão Executa Seu irmão mais velho Todo mundo Se apavorou Porque eles deduziram Começou o momento Onde ele vai se vingar De toda a revolta Que nós fizemos Tentando tomar o trono dele Joab Joab corre Segurar E segurar Nas pontas Do altar Ele mandou Arrancar Do próprio altar E mandou Executá-lo Mas os homens Fortes Que apoiaram A revolta Foram não apenas Joab Com a força política Mas foi Abiatar Com a força religiosa Podemos dizer assim E nesse momento Salomão chama Abiatar Para essa conversa Que está aqui Nos versos 26 e 27 E Abiatar O sacerdote Disse o rei Vai para Anatote Para os teus campos Porque és homem Digno de morte Porém não te matarei hoje Porquanto levaste A arca do Senhor Deus Diante de Davi Meu pai Porque te afligiste Com todas as aflições De meu pai Expulsou Pois Salomão Abiatar Para que não mais Fosse sacerdote Do Senhor Cumprindo assim A palavra que o Senhor Dissera Sob a casa de Eli Em Siló É lógico Que o cumprimento Querido Não começou nesse dia No momento Em que os filhos de Eli Morreram com a notícia Na batalha O próprio Eli Depois com a notícia Da perda da arca A palavra já estava Se cumprindo Mas aqui Eu creio que a palavra De Deus está falando De um cumprimento final Porque Deus não disse Só para Eli Eu vou arrancar você Deus não disse Só eu vou tirar Os seus filhos Eles vão morrer No mesmo dia O Senhor diz Eu vou exterminar A sua linhagem A sua descendência O nível de juízo A gente poderia dizer Hoje era mais ou menos O seguinte Eu vou acabar Com a sua raça Literalmente E Abiatar Que foi o único Sobrevivente Nesse momento Quando ele está sendo Expulso do sacerdócio A Bíblia diz Que a palavra do Senhor Está se cumprindo Porque embora Ela já viesse cumprindo Ela já viesse cumprindo Ela não tinha se cumprido Plenamente Agora o que eu e você Precisamos entender É que no dia Que Deus disse a Eli Eu vou remover A tua casa Eu vou arrancar O teu braço Da casa do seu pai Deus não prometeu Só a remoção Da casa de Eli Mas o Senhor diz Eu vou levantar Um sacerdote Fiel Deus estava dizendo Você vai ser removido Porque falhou Mas no seu lugar Eu vou levantar Alguém que me honre No seu lugar Eu vou levantar Alguém que me leve A sério E essa promessa De uma casa firme Porque Deus não falou Apenas eu vou levantar Um sacerdote fiel Nos seus dias Na sua geração E ponto final Qual foi o problema De Eli Se ele era alguém Que individualmente falando Pessoalmente Foi infiel ao Senhor Nós não temos clareza Disso a não ser Na omissão dele Na correção com os filhos Nós não sabemos Se ele pecou Contra o Senhor Como seus filhos O que a Bíblia fala É do silêncio dele E não corrigir os filhos Aliás Ele já estava velho Idoso E aparentemente Há feito um bom trabalho A não ser pelo fato De que Ele não tinha a visão De perpetuar Uma casa firme Comprometida com Deus Que se mantivesse Fiel ao Senhor Além dos seus dias Além da sua geração Quem mais precisava Ser trocado Não era o Eli Era a sua continuidade Que havia sido Comprometida Então quando Deus diz Eu vou levantar Um sacerdote fiel Ele não se limita A dizer que alguém Pessoalmente Nos seus dias Fosse fiel Mas Deus diz Eu vou lhe edificar Uma casa firme Quando Deus fala De uma casa firme Uma casa estável Deus está falando De continuidade Geracional E quando Abiatar Ele é removido Do ministério Quem assumiu O sumo sacerdócio Zadok Zadok Grande líder Grande líder do ministério De Zadok São a casa de Zadok Portanto Portanto o que eu quero Essa história De Israel De quem De quem? De quem ele está Muito temeroso Com a sua aproximação Sabe o que Deus fez Em favor deles Balaão tenta Amaldiçoá-los Por quatro vezes No cume de quatro Montes diferentes E em todas as quatro Tentativas Deus transformou A sua maldição Em bênção A ponto dele Declarar contra Israel Não vale encantamento Balaque diz Tu vai perder a grana Você vai perder A bolada Que eu te ofereci Imagina essa conversa Balaão dizendo Cara não dá para dobrar Deus Deus está do lado deles Deus é a maior força Que existe Ele se tornou Um muro de proteção Em volta deles Nós não temos o que fazer Balaque diz Vai perder a grana E de repente Eu imagino Balaão Sendo inspirado Com uma seta maligna Vindo lá do inferno Ele diz A menos que A gente consiga Transformar aquele Que é a proteção Em inimigo Imagina Balaque Dizendo Você está louco Até agora Deus não deixou a gente Tocar neles Porque é aliado Como é que vai se transformar Em inimigo É só a gente Colocar eles Contra Deus E quando Eles irarem a Deus Com a sua rebeldia Deus vai se voltar Contra eles E quando Deus se voltar Que é a maior força Do universo Aí não tem quem Os defenda E ele dá uma orientação A Balaque Manda as mulheres Do seu povo Se oferecerem Aos homens Da nação de Israel Mas o que elas vão exigir Em troca dos préstimos sexuais Não vai ser uma prostituição Física apenas A moeda de pagamento Não vai ser dinheiro Ou nenhuma outra coisa De ordem material O que elas vão exigir É que os homens de Israel Se prostrem Diante dos deuses De vocês Então nós vamos combinar Num ato só Prostituição Natural E espiritual E números 25 Esse cenário Vamos ler o texto junto Do versículo 1 Nós vamos ler até o 11 Habitando Israel em Sitim Começou o povo A prostituir-se Com as filhas dos moabitas Essas convidaram o povo Ao sacrifício Dos seus deuses E o povo comeu E inclinou-se Aos deuses delas Resultado Verso 3 Juntando-se Israel A Baal Peor A ira do Senhor Se acendeu contra Israel E disse o Senhor A Moisés Toma todos os cabeças Do povo Enforta-os ao Senhor Ao ar livre E a ardente ira do Senhor Se retirará De Israel Preste atenção Nos cabeças do povo Porque juízo Sobre liderança Querido Sempre vem numa medida maior Do que aqueles Que não estão em liderança Você deveria ter lido As letrinhas pequenas Do contrato Antes de tê-lo assinado Indo para o ministério Verso 5 Então Moisés Disse ao juiz De Israel Cada um mate Os homens da sua tribo Que se juntaram A Baal Peor E eis Que um homem Dos sírios de Israel Veio e trouxe A seus irmãos Uma midianita Perante os olhos De Moisés E de toda a congregação Dos sírios de Israel Enquanto eles choravam Diante da tenda Da congregação Irmão A voz de juiz Da parte de Deus Já foi dada A liderança Está chorando Por aquela tragédia Mas sempre tem um abusado Como esse Que quer encarar Tudo e todos E dizer Vamos continuar Fazendo o que a gente quer Verso 7 Diz assim Vendo isso Fineas Filho de Eleazar O filho de Arão Fineas é neto de Arão Sacerdote Levantou-se do meio Da congregação E pegando uma lança Foi após um homem Israelita Até o interior Da tenda E os atravessou Ao homem Israelita E a mulher A ambos pelo ventre Então a praga Depois dele terão Terão aliança Do sacerdócio Perpétuo Porquanto teve zelo Pelo seu Deus E fez expiação Pelos filhos De Israel Querido Por que nós voltamos Um pouco mais ainda Na história Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Um padrão O anseio de Deus Nunca foi ter apenas Um sacerdote fiel Nos seus dias O anseio de Deus Sempre foi ter Uma linhagem Que reproduzisse Essa fidelidade De geração Em geração Continuamente Sem que isso Jamais se interrompesse Agora Quem É o tipo de gente Que Deus está procurando Dizendo Esse sim Porque tem um forte Compromisso comigo Eu também terei com ele É gente como Finéas É gente que demonstra Um zelo de santidade O camarada Olha aquilo Tudo acontecendo Ele vê esse homem Chegando com a midianita E eu imagino ele pensando Cara de pau Imagino ele olhando Para o homem Com aborrecimento E diz Nós estamos debaixo De uma palavra de juízo A liderança chorando E arrependimento Nós vamos ter que executar Os líderes E esse cara insiste nisso Ele não pensa duas vezes Ele passa a mão Numa lança Ele segue os dois E a Bíblia diz Que atravessou os dois Não sei se foi um de cada vez Ou os dois de uma vez só No momento em que ele Executa juízo Sobre o pecado A Bíblia diz A praga Cessou E Deus olha e diz Estou fazendo a aliança Do sacerdócio perpétuo O que ele estava dizendo Não é que Finéas Não ia morrer Não é que Finéas Ia virar uma espécie De Highlander Passando de geração Em geração A menos que ele arrancasse a cabeça Quando Deus diz Aliança do sacerdócio perpétuo Ele está dizendo É ele E a sua Descendência Depois dele Irmão Desde Arão O primeiro sumo sacerdote Vamos dizer assim Oficialmente levantado por Deus Quando estabeleceu Um padrão de culto O que é que Deus Está sinalizando Querer Não apenas Ministros comprometidos Mas que gerem Uma linhagem Também comprometida Com Deus Então lá no início Deus faz uma palavra Uma aliança específica Com Finéas Deus não descartou Os demais filhos de Arão Tanto Que quando você vai mexer Na genealogia de Eli Você vai descobrir Por exemplo Arão tinha quatro filhos Dois deles morreram Por trazer fogo estranho Perante o Senhor Sobraram dois Eleazar E Itamar Quando você pega A genealogia Do próprio Eli Ele era da linhagem De Itamar Deus não descartou Os demais Mas lá desde o início Deus estava de olho Dizendo aqui Encontrei um DNA Diferenciado E isso é que me interessa E sabe o que é interessante Querido Depois De arrancar O braço De Eli Do sacerdócio Para onde Deus voltou Para aquilo que estava Chamando a atenção dele Desde o início Zadok Se você observar Depois Eu coloquei aí Dois textos Para você checar Primeiro Crônicas 6 De 49 a 53 E depois você pode olhar Estras Porque Estras O grande sacerdote Reformador do período Pós-exílio Também era da linhagem De Zadok E você pega a linhagem De Estras Ele vai até Zadok Você vai subindo a linhagem Você vai chegar em Nada mais Nada menos Do que Phineas Filho de Eleazar Filho de Arão No momento Em que Deus Coloca a casa De Eli Do lado de fora Dizendo Eu vou levantar Um sacerdote fiel Em uma casa firme Deus volta lá Naquela linhagem De Phineas Dizendo Esse tipo de gente Que eu estava procurando Esse tipo de gente Que eu sempre quis E ao longo das escrituras Querido Nós vamos perceber Uma casa e uma linhagem Como essa de Zadok Andando em fidelidade Ao Senhor Quando Todo mundo Descambou Porque deixa eu te dizer Querido Não é porque Todo mundo está fazendo Aquilo que é errado Que ele virou certo O errado Continua sendo errado Mesmo que todo mundo Faça E o certo Continua sendo certo Mesmo que ninguém Faça Amém? Agora Quando você entende A promessa Da casa firme Eu creio que uma outra Peça que a gente Precisa pôr No quebra-cabeça é O que leva Um ministro A ser estabelecido Por Deus No ministério E o que leva Um ministro A ser removido Por Deus Do ministério Porque nós vamos descobrir Querido Que o ponto E a linha comum Em toda discussão De ministério na Bíblia Ainda é O nosso comprometimento Com Deus O que levou A tribo de Levi A ter sido escolhida Separada Para o ministério No início Querido Nós vemos Deus Querendo lidar Na verdade Com toda uma nação A conversa De ex do 19 Que depois O apóstolo Pedro Cita lá No novo testamento E aplica para nós E diz Vós sois A nação santa A geração eleita O sacerdócio real Ele está mostrando E colocando Sobre a gente As mesmas palavras Que Deus falou Lá em ex do 19 5 e 6 Para a nação de Israel O que me parece É que no início A intenção de Deus Já era promover Aquilo que nós Acreditamos e vivemos hoje Um sacerdócio universal Deus não fala No início De nenhuma tribo Específica Separada Para fazer algo Específico Até que algo Aconteça Eu quero que você Abra a sua Bíblia Comigo em Deuteronômio Capítulo 10 Versículo 8 Porque aqui No livro de Deuteronômio Na chamada Segunda lei Da repetição Não só dos melhores momentos Alguns são os piores Momentos da história De Israel Mas também De alguns dos principais Mandamentos Que Deus deu Que a gente tem Uma sinalização De quando a tribo De Levi Foi escolhida Eu por muitos anos Lendo a Bíblia Eu não conseguia Achar esse ponto Até que um dia De repente Eu lendo com calma Falei Mas espera aí Está aqui? Sempre teve aqui Esse versículo? Versículo 8 Por esse mesmo tempo O Senhor separou A tribo de Levi Para levar a arca Da aliança do Senhor Para estar diante do Senhor Para o servir E para abençoar Em seu nome Até o dia de hoje Por esse mesmo tempo O Senhor separou Que tempo é esse? Se você ler com calma Esse momento Deuteronômio Ele está falando Das duas subidas De Moisés Ao monte A primeira Onde ele fica Quarenta dias Desce com os dez mandamentos Mas depois quebra E a segunda vez Em que ele sobe de novo Quando ele mexe Nesse intervalo Ele está dizendo Foi por esse tempo O que aconteceu Nesse tempo? Volta de novo comigo E Êxodo No capítulo 32 Livro de Êxodo Capítulo 32 E eu quero que você leia A partir do versículo 25 Quando Moisés desce A primeira vez no monte E Deus falou Olha Teu povo pecou Eu acho interessante Que Moisés fala com Deus É o teu povo Deus fala com Moisés É o teu povo Eu já vi meus pais Falar assim de mim Nunca é um bom momento Eu consegui a façanha De só Na fase de pré-adolescência Para 14 vezes No pronto-socorro Eu me lembro De uma ocasião Eu já tinha Caído uma árvore Luchado feio O braço A mão Precisava me dar Anestesia geral Para colocar a mão no lugar Gesso E eu estou lá com o gesso Correndo Brincando Aí num terreno baldio Acabei me cortando Rasguei o joelho Quase de fora a fora Assim Foi um negócio Feio demais Quando cheguei em casa Meus pais assustaram Porque dava para ver Os ligamentos Com o corte Eu lembro que meu pai Abriu um mertiolate Jogou inteiro De uma vez só E me disse Não abra a boca Eu estou ali Segurando as lágrimas E meu pai Está dizendo para minha mãe Eu não tenho mais Coragem de levá-lo No pronto-socorro Porque eu chegava E os médicos Diziam Ô Luciano Você de novo Meu pai dizia Eu não tenho cara De chegar lá Leva você O seu filho Ela dizia Leva você O seu filho E o dia que os dois Ficaram falando isso Porque não tinha Algo bom acontecendo Nessa ocasião Se dá o mesmo Com a nação de Israel Moisés desce O verso 25 Diz que ele já tinha Quebrado antes as tábuas O verso 25 diz Vendo Moisés Que o povo estava Desenfreado Sabe o que significa Essa palavra no original? Desenfreado A gente tem mania De querer que ela Sempre seja diferente A Bíblia diz que Eles estavam sem freios Ou seja Não dava Para pará-los Moisés tenta Fazer o povo Parar de pecar E não tinha jeito De fazê-los Voltar atrás Vendo Moisés Que o povo Estava desenfreado Pois Arão Deixará solta Para vergonha No meio dos seus inimigos Pôs-se em pé A entrada do arraial Irmão Entrada Para quem chega Para quem sai A saída Ele vai na divisa E disse Quem é do Senhor Vem até mim O Moisés Que não conseguiu Fazer o povo Parar de pecar Lá no arraial Ele vem agora Na entrada Para quem chega Na saída Para quem está dentro E diz Quem é pelo Senhor Sai do meio Dessa turma Passa para o lado de cá Na minha cabeça A Bíblia não diz Mas na minha imaginação Santificada pelo Espírito Santo Fico imaginando Ele com a vara Fazendo um risco No chão Quem é pelo Senhor Passa para o lado de cá O que o texto diz Verso 25 Então se ajuntaram A ele Quem? Todos Não alguns Não a maioria Todos Os filhos de Levi Incluindo o cabeção Do Arão Que tinha feito Bezerro de ouro Mas nessa hora Ele passa Para o lado de cá Da linha Aos quais Diz Assim diz o Senhor Irmão Não era só ideia De Moisés Mandamento de Deus Assim diz o Senhor O Deus de Israel Cada um cinja a espada Sobre o lado Passai e tornai A passar E pelo arraial De porta em porta Mate cada um A seu irmão Cada um A seu amigo Cada um Ao seu vizinho Você consegue imaginar A dificuldade De obedecer a essa ordem Deus está dizendo Agora que vocês Se posicionaram Por mim Do lado de cá Pega a espada E vocês vão executar Juízo Naqueles que estão Desenfreados Mesmo que sejam Sejam o irmão Sejam o amigo Sejam o vizinho E quando Deus Dá essa ordem O verso 28 Diz Fizeram os filhos De Levi Segundo a palavra De Moisés E caíram do povo Naquele dia Uns 3 mil homens É só aí que a coisa Para Agora olha o 29 Pois Moisés dissera Consagrai-vos hoje Ao Senhor Cada um contra Seu filho Cada um contra Seu irmão Para que ele Vos conceda Hoje Benção E diz O que Deus Está pedindo Para vocês É pesado Mas se vocês Demonstrarem Comprometimento Haverá uma Benção Haverá uma Herança Concedida a vocês Por se posicionarem Do lado dele Contra O pecado Moisés lá na frente Diz Foi nesse tempo Que o Senhor Escolheu A tribo de Levi O que nós Precisamos entender Que o padrão De Deus Para trazer alguém Para o ministério Ainda é o Comprometimento Com ele Nós estamos Vivendo algo Que me assusta Eu tenho Conversado Com muita gente Com muitos Pastores Estou trocando figurinha Há muitos anos E a maioria Dos que gastaram 4, às vezes 5 anos Num seminário A maioria Deles Denuncia algo Que eu entendo Que é um problema Sério que nós temos Na formação de líderes Quando a gente Lê 1 Timóteo Capítulo 3 Paulo começa Dizendo Olha se alguém Aspira o episcopado Excelente obra Almeja Ele diz Convém porém Que o bispo Seja E agora ele Estabelece uma lista De qualificações Então ele diz Não adianta você Querer estar no ministério Não adianta você Sentir-se Vocacionado Você tem que ter Qualificações Aí depois ele diz Depois das qualificações Você vai ser provado Para só depois disso Ser estabelecido Agora quando você Pega aquela lista De qualificações Vamos juntar O que ele fala Ali do bispo E dos diáconos Nós temos Pelo menos 15 características Explícitas Pelo menos Uma décima sexta Implícita Talvez Dependendo Do seu ponto de vista Pola teológica Tenha uma décima sétima Essa é mais discutível Mas vamos pegar As 15 explícitas Todas elas A exceção de uma São traços De caráter Só uma delas Envolve habilidade Apto Para ensinar Agora o que é que a igreja Tem feito já há muitos séculos A gente quase que descartou Todos os 14 traços De caráter Para valorizar Como formação De um novo ministro A habilidade Se o cara for apto Para ensinar Bom de conversa Bom de discurso Está ótimo Está valendo E a nossa atitude Querido Viola Aquilo que é o cerne A essência Do ministério Nós precisamos entender Que tem algo Muito errado acontecendo Eu creio Querido Ano que vem Nós vamos celebrar 500 anos de reforma Na história Mas essa reforma Está longe de terminar Tem muita coisa Para ser restaurada Na igreja Tem muita coisa Para ser alinhada Tem muita coisa Para ser consertada E nós precisamos Começar de nós Os ministros O entendimento Do que é que Deus Estava esperando A gente Comprometimento Com Ele Comprometimento Com a sua palavra Comprometimento Com os seus valores Que pode ser visto Onde querido Na minha E na sua forma De vivermos O evangelho Eu percebo Eu percebo Tem gente Que não entende Um monte de coisa Anos atrás Tivemos que disciplinar Um dos nossos Livros de louvor E adoração Porque havia adulterado Uns seis meses depois Um amigo dele E meu Era muito amigo Não era só um ovelho Ele me procura E diz assim Pastor Sabe que vocês já não deram O gelo O suficiente do menino Seis meses de castigo Já não está bom Quando você acha Que vai voltar Até quanto tempo Vocês vão continuar Punindo Ele Eu parei ele na hora Falei para Para essa conversa Falei Você acha que nós Estamos punindo ele? Falei Se não é punição É o que? Falei Meu amigo Esse camarada Depois de ter pecado Passou sete dias Enfiado no mato Em jejum Em oração Chorando Em profundo arrependimento Pela bobagem que fez Eu falei Eu creio que ele Se arrependeu profundamente Eu creio que Deus o perdoou O cara falou Eu também Falei Ele veio para nós Os pastores Abriu seu coração Se arrependeu Se humilhou Pediu perdão Nós o perdoamos Ele foi a família A família o perdoou Ele fez questão De vir a igreja Pedir perdão a igreja A igreja o perdoou Falei Se Deus e o mundo o perdoou Quem é que tem direito De punir? Aí quando eu falei isso Ele olhou para mim E falou Exatamente Eu falei O seu problema É achar que disciplina É punição Disciplina é punição Falei A questão é que Mesmo que nós Todos o perdoamos O ministério ainda É baseado no exemplo E ele perdeu o exemplo Então agora Ele precisa de tempo Para reconstruir O seu exemplo É simples assim Mas de vez em quando Dá vontade de olhar Na cara de umzinho E dizer Quer que eu desenhe? Paulo diz Eu esmurro o meu corpo Eu reduzo a escravidão Para que depois De ter pregado Não venha a ser desqualificado Irmão O que qualifica Ou desqualifica A mim ou a você Não é o nosso conhecimento Não é a nossa capacidade De pregar Paulo diz Se eu não viver aquilo Que eu estou pregando Para os outros Ele ia continuar Sabendo as mesmas coisas Ele ia continuar Tendo a mesma revelação A mesma informação O mesmo conhecimento Mas ele diz No momento que eu deixar De viver isso Estou desautorizado A continuar pregando Para vocês Porque a força Do ministério Querido Ainda é o Exemplo É o que nos dá Autoridade Poder falar aos outros Agora Da mesma forma Como você vê Que o que leva a Deus A estabelecer alguém É o compromisso O que leva a Deus A remover alguém É a falta de compromisso Não foi o que aconteceu Com ele? Sim O que aconteceu Com Saúl? Dá uma olhadinha comigo Primeiro Samuel Primeiro livro de Samuel Capítulo 13 Versículo 13 Irmãos Durante muito tempo Eu pensava em Saúl De uma forma engraçada Eu pensava assim Bom O povo queria muito um rei Deu distorce Se diverte Se entretém com o rei Até arrumar Alguém decente Que esteja do jeito Que eu quero Na minha cabeça Saúl nunca tinha tido Uma oportunidade real Para mim Ele foi um fantoche Durante um tempo Até que Deus Fizesse o que realmente O que queria Mas nessa palavra De Samuel Para ele Dá para perceber Que a coisa Não era bem assim Primeiro Samuel 13 Verso 13 e 14 Então diz Samuel O velho testamento diz Sobre quanto tempo Davi reinou A Bíblia diz Que ele reinou 40 anos Somando reinado De Judá e Jerusalém A Bíblia diz O que é que Saúl O que é que Saúl O que é que Saúl perdeu O que é que Saúl perdeu Se reinou Ao mesmo tempo Que Davi E Salomão O que ele perdeu Querido Foi a continuidade Porque Deus nunca Está olhando somente Para um de nós Deus nunca está olhando Para uma geração Apenas Deus pensa Em termos De continuidade Geracional Quando Deus diz O teu reino Seria confirmado Para sempre Deus não está dizendo Que Saúl A semelhança Do que nós brincamos Com Finéas Teria virado Essa espécie De Highlander Que ia passando De geração em geração Deus está falando Da linhagem De Saúl O que permita Me só conjecturar Que não é doutrina O que me faz Questionar e pensar Se o que depois Deus disse para Davi Que a linhagem dele Jamais sairia do trono E esse jamais Ele estava dizendo Não só que geração Após geração Iriam sendo substituídos Mas que daquela linhagem Viria um Messias Que então reinaria Para sempre Se não foi isso Que Saúl jogou fora Talvez se não fosse O erro dele A gente veio de cantar Que Jesus é o leão Da tribo de Judá Cantaria que é Da tribo de Benjamim Eu fico pensando Sobre esse tipo de coisa Porque a duração máxima Dos reinos De todo mundo Foi 40 E nisso Parece que Saúl Chegou até o fim O que ele perdeu Não foi a sua geração Foi continuidade Agora nós precisamos Entender querido Isso é um padrão Na Bíblia Alguém não está Cumprindo o plano E o propósito de Deus Não está dentro Do padrão de Deus Ele vai trocar Outro dia eu estava Falando disso Na reunião de pastores Não falou Só citou texto Do Velho Testamento Me dá um do novo Eu te dou agora Apocalipse 2 Carta A igreja de Éfeso Deus está falando Com o anjo O mensageiro Da igreja de Éfeso Versículo 5 Ele disse Não te arrependeres Virei contra ti E eu vou remover O seu candeeiro Capítulo 1 Diz o que era o candeeiro Sete candeeiros de ouro A sete igrejas A sete estrelas Dos sete anjos Deus está dizendo Para o mensageiro da igreja Se você não arrepender A igreja que eu te confiei Eu tomo de volta Porque Deus está dizendo O padrão para os meus ministros Ainda é integridade Ainda é comprometimento comigo E se você saiu da linha Você não serve Graças a Deus Você não é descartável Porque tem oportunidade De arrependimento Mas sabe que ele tem Muita gente hoje em dia Tentando tirar mensagem De juízo dos nossos dias Outro dia um falou Cara, tu não sabe nada De Bíblia Nós estamos vivendo No tempo da graça Não tem mais negócio Eu acho engraçado Pastor Silas Que tem uns caras Que eu acho que eles Acham que Deus converteu Do velho para o novo testamento Que antes ele era mal humorado Agora ele é bem humorado Que agora Deus converteu Irmão, deixa eu te dizer A Bíblia diz que Deus é o mesmo Ontem e hoje Para sempre Jesus é o mesmo E a Bíblia diz que nele Não há mudança Nem sombra de variação A manifestação da graça É uma ampliação maior Do nosso entendimento De que ele já era Deus não mudou Nós precisamos entender Querido Que no novo testamento Continua existindo juízo Aliás, deixa eu te dizer O negócio ficou mais tenso Para o nosso lado Jesus fala para a turma Se a justiça de vocês Não exceder A dos escribas fariseus Ele está dizendo Eu não vim baixar o nível Eu vim elevar A Bíblia diz Em Hebreus 10, 28 Morre sem misericórdia Pelo depoimento De duas ou três testemunhas Quem tiver quebrado A lei de Moisés Aí diz De quanto maior castigo Julgar é vós Será merecedor Aquele que calcou os pés Ao Filho de Deus Profanou o sangue da aliança Com o qual foi santificado E ultrajou o espírito Da graça Castigo maior Está dizendo Agora vai ser pior Do que a pedrada Embora o castigo Não seja no corpo Alguém tinha que ter avisado Anani e Safira Que era o tempo da graça Eles não teriam morrido Alguém teria que ter avisado O próprio Jesus Em Apocalipse 2 Que diz para aquela tal De Jezabel Eu vou te botar de cama E eu vou matar os seus filhos Ou será que Jesus esqueceu Que era o tempo da graça O que nós precisamos entender Querido Tiago diz Que a misericórdia Triunfa do juízo Deus nunca começa pelo juízo Ele começa oferecendo Misericórdia Mas se a misericórdia É desprezada O juízo inevitavelmente Se seguirá E nós precisamos Trazer à memória Isso novamente Até porque Querido Existe uma coisa Mudando uma geração Para outra A minha geração Quando a gente era criança Olhava para os homens de Deus A sensação que eu tenho É que pelo menos A maioria dos que eu conhecia A gente queria ser O que eles eram Espiritualmente em Deus Hoje a maioria Olha para nós E eles querem ter Aquilo que a gente tem Já existe uma mudança De perspectiva Do que é estar no ministério E se nós não voltarmos Imediatamente E eu não estou aqui Para falar dos outros É uma advertência Para mim e para você Para cada um de nós Para nós mesmos Se nós não voltarmos A um lugar de entender O que define alguém Nessa posição A gente em algum momento Pode ser riscado Para terminar Eu louvo a Deus Porque durante muito tempo A igreja carregou O estigma De que era o único exército Que abandonava para trás Seus seridos E isso está mudando Tem que melhorar muito Mas já está mudando A gente já vê Muita gente que falhou Pecou Foi restaurada Voltou Ao seu lugar ministerial Mas eu percebo Que parece que a gente Saiu de um extremo Para o outro Um extremo de que antes Se falhasse Não servia nunca mais para nada Para um outro agora De que já que não tem problema Já que dá para consertar as coisas E me parece que o negócio Está virando festa Eu me lembro Quando criança Pré-adolescente Abrindo o coração Com um líder De algo específico Que eu tinha feito Fui Contei Confessei para ele Ele falou assim Você está muito tranquilo Com Com essa coisa toda Eu falei Não Meus pais me ensinaram Que se a gente se arrepender E pedir perdão Deus perdoa Ele falou Isso é verdade Mas deixa eu te contar uma história Eu fiquei com raiva Quando ele contou a história Porque um pré-adolescente Está indo para adolescência Já se acha adulto E quando sente que trataram Que nem criança Ele fica louco Ele falou Para mim Deixa eu te contar uma história Tinha um menino Ele falou Pensa naqueles levados a breca Antigamente a gente chamaria De encapetado Hoje a gente melhorou E a gente diz hiperativo Ele falou Pensa no menino Que a mãe perdeu o controle E vendo que não estava mais Conseguindo botar limites Um dia ela mexeu No que era assim O mais forte na alma Daquele menino Ela era muito narcisista Cheio de si Ele tinha no seu quarto Um pôster A nova geração Dá valor a isso Mas para a gente Que tinha dinheiro Malemar para revelar uma foto Quem conseguia ter um pôster Que era a foto ampliada No quarto Já era o máximo Então Ele está me contando isso No fim da era do pôster Mas que eu entendi muito bem Ele falou De um pôster no quarto Ele só faltava se cultuar Na frente daquela foto A mãe um dia falou Já que você não me obedece Vou mexer no que você mais gosta Cada vez que você me desobedece Eu vou pegar uma taxinha O que fala taxinha? Perceveja Que é o negócio de prender aviso Eu vou pegar uma taxinha Eu vou pregar na sua cara Do quadro Ainda bem que era do quadro O menino levou a mãe a sério Mãozinho entrou no quarto Quase não dava mais para ver o rosto A história que ele reparou De tanta taxinha pregada no pôster Aquilo chocou ele Deu uns cinco minutos de consciência De arrependimento Ele procurou a mãe Falou Mãe foi mal Chorou Pediu perdão A mãe também chorou Perdoou E falou Quer saber Nós vamos começar tudo de novo E arrancou Todas as taxinhas Daquele Daquele o que mesmo? Pôster Eu não lembrava mesmo o nome Aí ele olhou para mim E falou assim Mas ele ficou Todo cheio de furo E quando ele falou isso A ficha caiu Ele não precisou Me explicar a moral da história Ele sinalizou E falou Luciano É bom saber que Deus Perdoa Qualquer coisa que você faça Errada E que você se arrependa Mas ele falou para mim Guarde algo no seu coração É melhor não pecar Do que pecar E ser perdoado E restaurado depois E sabe que ele Deixa eu te dizer algo Eu espero que isso Não insulte O seu entendimento De justificação Do novo testamento Mas eu enxergo na Bíblia Com muita clareza Esse princípio Que todo pecado Ainda que perdoado Tem consequência depois Números 14 Quando aqueles 10 espias Voltam com um péssimo relatório Deus os julgou Os dois Josué e Caleb Se posicionam Diferente Mas o restante Daquela geração Começou a murmurar Deus disse para Moisés Sai do meio Que eu vou matar Todo mundo Moisés E nesses 40 Vou matar aos poucos Parcelado E Deus disse Só quando acabar Com essa geração É que a próxima entra Mas Deus disse Eu perdoei o pecado dele Mas voto todo mundo Para o deserto Ninguém entra O pecado foi perdoado Ou não foi? Houve consequência Ou não houve? Davi é confrontado Pelo profeta Natan Que aliás Me sugere Uma excelente técnica De aconselhamento Jesus disse Que é fácil A gente chegar ao cisco No olho do irmão Mas difícil é ver a trave No nosso Então a gente tem que aprender Com Natan E falar do pecado do outro Como se estivesse falando do outro Do cara que está na sua frente Você conta de uma terceira pessoa Que daí ele enxerga Natan diz O cara fez isso Davi quase endemoniou Ficou louco Esse cara tem que morrer Pela lei Já estaria sentenciado à morte Agora veio o decreto real Ele está duplamente Condenado à morte Eu não sei Que cara Natan fez Não sei se gritou Você só deu Uma encarada Se ele baixinho Diz Pois é E o homem é você Mas deve ter sido um momento Muito constrangedor Davi se toca Do que fez E do que vem E Natan diz Olha Deus perdoa o seu pecado Você não vai morrer A janela de graça Vindo querido Do Velho Testamento Você não vai morrer Nem pelo decreto Da lei de Moisés Nem pelo seu decreto Como rei Eu imagino Davi Tentando engatar aquele Ô glória Mas antes que desse tempo De disparar O Natan vem Mas A espada dos Amonitas Que você usou Contra Urias Jamais se apartará Da tua casa Mas O que você fez Com a mulher do cara Escondido Vão fazer com as suas A luz do dia Na minha conta Levou pelo menos Uns onze anos Mas Absalão Pega as concubinas Davi em público E aquela palavra Se cumpre Deus diz Mais a criança Que foi dada a luz Vai morrer O Davi Homem segundo Coração de Deus Passa sete dias Com a cara no chão Em jejum Orando Senhor Sara a criança E Deus está lá Olhando com toda a oração De Davi Dizendo vai morrer Vai morrer Vai morrer E morreu irmão Mas Natan diz Teu pecado foi perdoado Você não vai morrer Mas as consequências virão Não pastor Isso é no Velho Testamento Vamos para o novo Qual foi a primeira palavra profética Que Paulo teve Logo se converteu Deus manda Ananias Lá na casa Onde ele está trancado Os primeiros três dias de oração E Ananias chega com a missão Orar por ele Para que ele volte a ver Seja cheio do Espírito Santo Mas vem com a palavra profética Diz Irmão Paulo O senhor que te apareceu no caminho Me mandou para te dizer Cara tu vai pregar para os gentios Tu vai falar para os reis Imagina Paulo já está ali Glória a Deus Aleluia Aleluia Ele diz Mas também mandou falar uma coisinha Eu te mostrarei O quanto importa Padecer pelo meu nome Tu perseguiu a igreja Pisou na crentalhada Correu atrás de todo mundo Foi perdoado É o cara que vai ensinar Justificação como ninguém Mas diz Tu vai ver o que é bom Irmão Paulo Naquele dia ganhou o dom do para-raio Onde ele vai Tudo despenca na cabeça dele Senhor afasta aí Senhor afasta aí Minha graça te basta Meu querido Foi perdoado Mas colheu Quem está entendendo Diga amém Amém Vira para o seu vizinho E fala É melhor não pecar Do que pecar E ser perdoado depois Para terminar No livro de números No capítulo 20 Nos versos 12 e 13 Deus mandou Moisés Falar a rocha Moisés Feriu a rocha E não obedeceu a Deus Mas sabe o que é interessante Querido? Que a rocha Deu água Na perspectiva Do que Deus se dispôs a fazer Funcionou Deu resultado Mas deixa eu fortalecer algo Que o pastor Silvio já falou aqui ontem Não é porque você está tendo resultados Que Deus está avalizando seus métodos Maravilha Eu chamo Moisés e Arão Passa a frente por favor Uma conversinha aqui Um dos dois vem e diz Vocês não me glorificaram diante do povo Vocês me desobedeceram Então deixa eu te dizer Nenhum de vocês doi Bonitão Vai entrar na terra prometida Arão você é o primeiro Eles andaram só um pouquinho Você é o primeiro Sobe o monte E diz Moisés Já leva ele a azar junto Para colocar as vestes nele Desce você E ele a azar Arão fica Não vai entrar na terra Aí você passa o capítulo 20 Você vai pular Os capítulos ali 21 A serpente abrasadora 22 23 24 25 Que ainda fala de balaão Chega no 27 Por ser vários capítulos A gente acha que demorou Mas não demorou Deus disse para Moisés Agora é a sua vez Sobe o monte negro Irmão não sei se Deus facilitou Ou piorou para Moisés Na minha opinião Eu acho que dificultou O que diz Diferente de Arão Você vai dar uma espiadinha Olha o que é que você perdeu Olha o que é que você jogou fora Dá uma olhada Dá um zoinho Ele diz Porque isso aí Tu não vai entrar O que me faz entender O que querido Nossa herança Quando pecamos Ela pode ser Diminuída Nem todo mundo Será arrancado Como Eli O que isso normalmente Envolve algo Muito mais sério E a falta de arrependimento E de restauração Mas mesmo gente Como Moisés Que é um baita De um exemplo A ser seguido Ele pode ter A sua herança Diminuída Pela falta de Obediência Vamos voltar na cena Que nós começamos E aqui a gente termina de vez Ezequiel Capítulo 44 Você pode até ficar em pé Para parecer que está acabando Ezequiel Capítulo 44 Não, agora é o 44 É a mesma cena Mas em outro capítulo Ezequiel 44 Verso 10 A partir do 10 Os levitas, porém Que se apartaram Para longe de mim Quando Israel andava errado Que andavam transiados Desviados de mim Para irem atrás Dos seus ídolos Bem levarão Sobre si A sua iniquidade A NVEI traduziu assim Sofrerão As consequências Da sua iniquidade Contudo Eles servirão No meu santuário Como guardas Nas portas do templo E ministros dele Eles imolarão O holocausto E o sacrifício Para o povo E estarão perante Este para lhe servir Porque lhe ministraram Diante dos seus ídolos E serviram A casa de Israel De tropeço E maldade Por isso Levantando a mão Jurei a respeito deles Diz o Senhor Que eles levarão Que eles levarão Sobre si A sua iniquidade Eles levarão Iniquidade Não era falta De perdão Tanto que eles São readmitidos No ministério Mas era Deus dizendo Que haverá Consequências Quais? Versículo 13 Não se chegarão A mim Para me servirem No sacerdócio Nem se chegarão A nenhuma De todas as minhas Coisas sagradas Que são santíssimas Mas levarão Sobre si A sua vergonha As suas abominações Que cometeram Contudo Eu os encarregarei Da guarda do templo De todo o serviço E de tudo que se fizer nele Bom, Deus não está falando Como era o levita Deus está falando Como sacerdotes Um simples levita Não poderia oficiar Como sacerdote Então Deus não precisaria Falar isso Para nenhum outro levita Mas está dizendo Vocês que antes Foram sacerdotes Vocês não vão mais Ministrar diante de mim Estou rebaixando vocês A função De levitas Vocês podem guardar As portas Vocês podem servir Em outras funções Mas vocês estão Perdendo privilégios Vocês estão perdendo A esfera de ação Do ministério de vocês Eu estou botando vocês Para um nível Para baixo Foram perdoados? Foram Mas levarão sobre si As consequências Da sua iniquidade Verso 15 Mas os sacerdotes Levitas Os filhos De Zadok Que cumpriram As prescrições Do meu santuário Quando os filhos De Israel Se extraviaram De mim Eles Se chegarão A mim Para me servirem Estarão diante De mim Para me oferecerem A gordura E o sangue Diz o Senhor Deus Eles entrarão No meu santuário Se chegarão A minha mesa Para me servirem E cumprirão As minhas Prescrições Deus está dizendo Aquela turma Que me levou a sério Que reproduziu O dinhar De santidade De consagração De compromisso Deus diz A herança Dos santificados Não é só Um pedaço De terra Nobre A volta Do tempo Deus diz A herança É muito melhor Do que esse condomínio De luxo A volta Do tempo Que eu reservei Para eles A herança É um lugar Na minha presença É um lugar De acesso A minha presença Eles estarão Diante de mim Irmão Deixa eu te dizer Com muito temor Eu estou compartilhando Essa palavra Eu não aguento mais Andando por esse Brasil E o mundo Ver pastores Que tropeçam Que caem Que fracassam Eu não aguento mais Ver isso Uma pesquisa Feita nos Estados Unidos Da América Diz que 80% Dos ministros Não terminam bem As suas carreiras Não quer dizer Que desviaram Chutaram o balde Mas alguma coisa Arranhada Sabe Eu não quero lutar Somente para me garantir Dentro dos 20 Eu quero lutar Com a minha geração Para ver uma estatística Dessa sendo mudada O que Deus nos confiou Querido É muito sério O ministério Não é só um privilégio Eu fico aborrecido Quando vejo os caras Reclamando do ministério O ministério é pesado O ministério é difícil Todo dia Eu pergunto Eu falei Você acha que Deus Botou vocês de castigo No ministério Estava zangado com vocês Chamou vocês Para se vingar de vocês Esse cara me olhando Assustado Eu falei Porque parece Parece que vocês estão Falando do ministério Como se fosse a pior coisa Do mundo Parece que vocês foram Contemplados no inferno E não no céu Para ser ministro Porque vocês deram O maior azar do mundo O livro de Hebreus Diz Ninguém toma para si Essa honra A não ser aquele Que é chamado por Deus O ministério é uma honra Querido É uma honra Mas além de ser um privilégio Ele também é uma grande Responsabilidade Eu tenho conversado Com os nossos líderes Desde os líderes Dos pequenos grupos Nós temos nas casas Os nossos pastores Eu falo o tempo todo Eu digo Gente Nós vamos aplicar aqui Para vocês lideranças Aquele versículo apócrifo Não está na bíblia Eu tirei do tropa de elite 02 Pede para sair Vamos tentar Não dar tapa na cara Sabe por que? Jesus disse Você vai construir uma torre Senta primeiro Calcula quanto custa Para ver se você dá conta Ele disse Porque se não Vaza Nem começa Se você acha Que não dá conta De terminar Vaza Irmão Deixa eu te dizer Com muito amor e temor Se você não acha Que dá conta De viver uma vida De integridade Vaza Aborta o ministério antes Porque se você Entrar nele Você precisa entender O nível do compromisso Jesus disse Qualquer de vocês Que escandalizar Um dos meus pequeninos Seria melhor Amarrar uma pedra No pescoço Se jogar no fundo D'água Eu não sei Na sua teologia Na minha O suicídio está lascado Jesus disse Era melhor Você se matar Do que ser motivo De escândalo Irmão Deixa eu te dizer Se nós usamos O privilégio Que Deus nos deu De servir pessoas Através do exemplo Antes de mais nada Para transformar isso Em um escândalo Pela incoerência De um discurso Que não condiz com a vida O que será o dia Do acerto de contas Com aquele que zela Por esses pequeninos Eu não vim apontar o dedo Para ninguém Eu não vim jogar pedra Para ninguém Lembrando você Que existe misericórdia Para quem se arrepende Mas nós precisamos Construir uma vida diferente O ministério O ministério não é Para promover você Ainda é para promover o senhor Ainda é para servir as pessoas Ainda deveria ser Para a glória de Deus E eu oro Para uma geração Que se levante Apaixonada Pelo senhor Desejosa de santidade Chutando pecado Dizendo nós não vamos negociar Mesmo que todo mundo Lá de fora Resolveu fazer isso Você recebe essa palavra Em nome de Jesus Há tempo de orar Podemos orar ainda Meu coração se parte Querido Ouvindo pastores Que tem tropeçado Ao longo do caminho E é lógico que a gente Tem que estender a mão O que eles precisam Não é de pedrada É de misericórdia Mas nós podemos Prevenir muito problema Criando uma mentalidade De integridade De compromisso com Deus Discipulando Treinando essas pessoas Para o ministério Não só dando informação Para que sejam hábeis Naquilo que fazem Eu gostaria que nós Pudéssemos orar Em primeiro lugar Por nós Mas que a gente Terminasse levantando Um clamor Pela nossa nação Irmão Eu sonho com o dia Que o evangelho Vai fazer diferença De verdade Na vida das pessoas Mas começando De nós Os ministros De gente que de fato Não só prega A transformação Para os outros Mas vive primeiro A transformação E eu gostaria Que a gente pudesse Renovar diante de Deus O nosso compromisso De santidade E a gente pudesse Clamar a misericórdia E uma visitação De Deus Na nossa nação Que vem um vento Poderoso Da parte de Deus A minha oração Nesses dias Tem sido que Deus Traga um batismo De fogo Sobre nós Uma experiência Santificadora Mais profunda Coloca a sua vida Diante de Deus Olha como você achar melhor Em pé Sentado De joelho A gente não precisa demorar O que você precisa É ser sincero É ser sincero Nessa sua oração Fala com Deus Do seu jeito Da sua maneira Com as suas palavras Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, clamamos graça Misericórdia do Senhor Sobre as nossas idas Tua palavra diz Que o Senhor é poderoso Para nos guardar De tropeçar Nós não queremos apenas Sentar e viver Integridade sozinhos Na nossa força Nós queremos viver Teu auxílio A manifestação Da tua graça Da tua misericórdia A liderança Do teu Espírito Santo Nós queremos ser governados Pela tua palavra Nós queremos receber Do Senhor O sumo sacerdote Auxílio Socorro Em tempo oportuno Senhor, nós clamamos Que venha um tempo novo Nas nossas idas Que venha um tempo novo Na nossa nação Que venham dias De santificação Que venham dias Não só de avivamento Venham dias de reforma Venham dias De alinhamento profético Venham dias de conserto Em nome de Jesus E para a glória De Deus Senhor, nós queremos Consagrar mais uma vez Nossas idas Ao Senhor No teu altar E nós queremos Andar e caminhar Em integridade De forma que te honre De forma que inspire Toda uma geração A também desejar Crescer e amadurecer No Senhor Pai, nós oramos Por integridade Não só nos nossos dias Nós oramos, Senhor Para que ela seja Perpetuada Por meio de gerações Não só através Dos nossos filhos naturais Mas dos discípulos Dos filhos espirituais Pai, nós oramos Que venha um tempo Um tempo novo De profunda restauração Começando do altar E daqueles que estão No ministério Começando de cada um de nós Nós clamamos Ó Deus Em nome de Jesus E para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto